Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso No vídeo de hoje trago pra vocês unboxing e todos os detalhes de um tablet muito bacana da Motorola Que é esse carinha aqui ó, o Moto Tab G70 da Motorola Um tablet muito bacana, não é um custo tão alto Mas eu vou te mostrar todos os detalhes no vídeo de hoje, se realmente compensa você adquirir esse tablet, tá bom? Então lembrando, se você quiser comprar esse equipamento, o link pra compra com o melhor preço vai estar na descrição desse vídeo E lembrando também, se você quiser economizar aí nas suas compras, não deixe de participar dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram Que a recorde tá aqui na tela, é só você escanear Ou se você preferir, acesse os links da descrição desse vídeo E você vai ser direcionado lá pros nossos grupos e economize aí nas suas compras, tá bom? Então sem mais delongas, bora lá pra bancada que eu vou mostrar pra vocês unboxing e todos os detalhes dessa belezinha Então maravilha pessoal, já estamos aqui na bancada com o nosso Moto Tab G70 da Motorola Um tablet muito, muito bacana que eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês no vídeo de unboxing de hoje Detalhes da caixa basicamente são esses ó, temos aqui em relevo né, bem fraquinho o relevo Mas temos um relevo aqui na marca, Moto Tab G70 Aqui nós temos também na parte lateral apenas o lacre Na parte de baixo nós temos apenas algumas informações da fabricante E é apenas isso aqui nesse tablet, tá bom? Chega de falar de caixa, vamos abrir esse carinha aqui Então aqui já de cara ele vem com essa proteção aqui na parte de cima, ó Tá? Como vocês podem conferir aí E aqui já de cara vem o tablet pra gente, como vocês podem conferir aí, tá bom? Eu vou deixar ele de lado pelo menos por enquanto Daqui a pouquinho a gente já fala dele E aqui nós temos ó, já nessa primeira parte aqui Temos essa parte de papelão que a gente pode remover E aqui dentro nós temos algumas coisas como por exemplo Essa case ó, que vem já de fábrica pra você utilizar nesse tablet Depois que a gente tirar aqui da embalagem Eu vou colocar essa case, essa capa de proteção aqui Pra você conferir mais detalhes Mas já vem inclusa no aparelho essa case, tá bom? Nós temos também esse acessório aqui Temos aqui a chavinha pra ejeção da gaveta de chips Que esse carinha possui entrada pra chip, tá? Um ponto super bacana também E temos aqui agora os manuais de instruções E o certificado de garantia, guia rápido e muito mais aqui da Motorola, tá bom? Aqui embaixo é apenas isso Vou deixar a chavinha aqui de ejeção da gaveta de chips no jeito aqui Pra gente conseguir mostrar pra vocês, tá? E aqui no canto direito nós temos cabo pra carregamento E também transferência de dados E temos aqui o carregador Que nada mais é do que um carregador de 20 watts Que vem equipado aqui nesse carinha, tá? Cabo pra carregamento, SBA em uma ponta E tipo C na outra ponta, padrãozinho da Motorola O cabo pra carregamento, tá bom? Então, gente, questão de caixa Apenas isso E chega de falar de caixas Eu vou deixar aqui de lado essa capa E o resto já não precisa mais ficar aqui na bancada Pra gente ganhar um pouco mais de espaço Então aqui a case eu vou deixar de lado E agora sim vamos remover esse tablet da embalagem, gente É um tablet muito grande, tá? É um tablet que vai te entregar um tamanho de tela bem confortável E aqui está ele, ó A parte traseira é uma parte muito bonita Tem uma diferença aqui das duas partes, né? Como vocês podem conferir aí E é muito bacana aqui esse tablet Deixa eu colocar ele pra ligar Que aí eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês E olha o tamanho dessa tela, gente Muito grande essa tela Então enquanto ele liga, bora lá que eu vou comentar algumas informações com vocês Aqui na lateral, ó, nós temos o botão Power Pra ligar e desligar o aparelho Saída de alto-falante aqui nessa parte também ali embaixo Aqui embaixo nós temos esses conectores aqui E aqui, ó, nós temos mais saídas de alto-falante Entrada pra carregamento tipo C Alto-falante E aqui em cima nós temos microfone E também aqui essas duas partes Que é o volume baixo e o volume cima E aqui nós temos a gavetinha de chips, tá? Ele não tá focando, focou Aqui nós temos a gavetinha de chips Pra você colocar aí o seu chip Falando nela, já vamos remover aqui Pra eu mostrar os detalhes pra vocês Que é uma gaveta de chips Suporta aí o SIM card nano, tá bom? Que é essa gavetinha aqui, ó Como vocês podem conferir aí, tá bom? E aí você pode ou colocar um chip Ou expandir o armazenamento aqui desse carinha com cartão micro SD Beleza? Aqui enquanto ele finaliza, ó Em questão da capa, ele vem com uma película Que você pode aplicar Película original Motorola, tá bom? Muito bacana esse ponto Temos aqui o manual de instruções E também aqui um paninho pra fazer a limpeza da tela E a aplicação da película, tá bom? Então, aqui pra colocar a película é muito simples Câmera daquele lado Colocou aqui Ele tem um imã, ó Como vocês podem conferir, ó Ele tem um imã Ele fica preso por esse imã E pronto, fechou Ele já bloqueia automaticamente aqui O tablet pra gente, tá? Quando você abrir, ó Ele já mostra aqui pra gente E aqui você tem vários níveis Pra deixar o seu tablet inclinado, né? Então é um ponto muito bacana Aqui dessa case pra esse tablet, tá bom? Então, basicamente Esses são aqui os detalhes da case É uma case simples Não espere muito, tá? Mas é algo que já vem com o produto E pra gente, né? Que é o usuário final desses produtos Esse é um ponto super importante Película, case Vai proteger aí demais O seu tablet Ou até mesmo em caso de smartphones, tá bom? Então esses são os detalhes aqui Agora eu vou remover ele aqui da case, ó Pra remover é muito simples Basta que você puxe, tá bom? E pronto Removida aqui a case, tá bom? Aqui agora, enquanto ele finaliza a configuração Eu vou comentar alguns detalhes importantes Sobre esse tablet aqui Que você precisa saber São detalhes importantes, técnicos Que você precisa saber Antes de adquirir esse tablet E falando aqui em questão de poder de processamento Primeiramente Ele conta com o processador Helio G90T da Mediatek Vem aí com o GPU Mali G76MC4 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno E você pode sim expandir o armazenamento interno Desse carinha com o cartão micro SD, tá bom? Falando em câmera Ele possui aqui na principal Apenas essa câmera aqui Que é a câmera principal De 13 megapixels, tá? E aqui na parte frontal Que é essa câmera da parte de cima Onde tá piscando, ó Do lado do LED que tá piscando Tem uma câmera bem aqui no meu dedo, ó Agora deu pra vocês verem Essa câmera conta com 8 megapixels De resolução, beleza? Em questão de qualidade de vídeo Ele faz aí Full HD em 30 fps Tanto na câmera frontal Como também aqui na câmera principal É o máximo que ele vai conseguir te entregar Tá bom? Em questão de bateria Ele conta com 7700 mAh de bateria Então você vai ter aí uma usabilidade muito bacana Com esse tablet aqui, beleza? Então, basicamente os detalhes técnicos são esses E não posso esquecer a respeito da tela Essa tela aqui é uma tela de 11 polegadas Eu diminuí um pouquinho o ISO da câmera Justamente pra vocês conseguirem ver aqui a tela Porque senão fica muito estourado, tá? Essa tela conta então com 11 polegadas Uma resolução de 1200 por 2000 pixels É uma tela IPS LCD com taxa de atualização de 60 Hz O que é um ponto negativo Poderia vir aí com uma taxa de atualização de no mínimo de 90 Hz, tá? Apesar disso, é uma tela bem colorida Como vocês podem ver Tem aí uma qualidade muito bacana Como eu tô mostrando aí pra vocês no vídeo, ó Tá? E é um sistema bem bacana pra você utilizar nesse tablet aqui Então, em questão de tela, gente É isso Esse é o máximo dessa tela aqui Tem uma qualidade muito bacana Vou colocar um vídeo aqui só pra vocês terem uma noção E outra coisa que eu gostei bastante desse tablet É em questão da qualidade de som, gente, tá? Ele tem uma qualidade muito bacana E vídeos aqui, ó Como vocês podem conferir Ele consegue rodar em 4K, tá? Então tem um poder aí pra reproduzir vídeos muito bacana Alguns tablets não dão essa opção Mas esse aqui dá E olha que qualidade bacana aqui desse tablet E tá aí, então Essa é a qualidade desse carinha Eu gostei demais da qualidade de tela Tá muito bacana A qualidade de cores E também aqui Tudo que compõe esse tablet Em questão de processamentos Câmeras E muito mais Eu vou fazer uma foto rápida aqui Aqui do nosso estúdio mesmo Abrir aqui a câmera Não tem como, gente Fazer um teste de câmeras a fundo Fora aqui do estúdio Justamente porque não compensa, tá? Não é o forte desse tablet Tablet geralmente não é o forte de câmera Tá? Mas a qualidade é ok Você vai conseguir usar tranquilamente A câmera desse carinha Como vocês podem conferir aí Tá bom? Então, basicamente Os detalhes desse tablet aqui São esses, tá? Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo E lembrando Se você curtiu Se você quer adquirir esse tablet aqui O link pra compra Tá na descrição desse vídeo Com todos os detalhes Pra você conferir aqui Sobre esse tablet Então é isso Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que você tenha gostado E que tenha te ajudado Lembrando Se você quiser adquirir esse tablet O link pra compra Tá na descrição desse vídeo Com o melhor preço pra você Eu sou o Gustavo Alonso Um grande abraço pra você Até a próxima Falou Fui Tchau 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 Tchau